Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO Bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, na verdade eu vou deixar disponibilizados os links aqui para APK com Joystick Vai estar na descrição desse vídeo e vou estar ensinando vocês como acessar Bom, vocês vão abrir aí o vídeo, vocês já devem estar nele, é óbvio, senão vocês vão ter que ir lá pelo YouTube Aí vocês vão abrir a descrição aqui, vai estar escrito a palavrinha mostrar mais, certo? Vocês vão vir aqui, ah, cadê o vídeo? Ah, beleza, mostrar mais Aí aqui vai ter três links, certo? Você vai tentar baixar pelo primeiro, vai clicar no primeiro Ele vai abrir a página para fazer o download da APK, tá? Direto com Joystick, ok? Aí você vai clicar nesse botão aqui, isso aqui pelo computador, tá? Depois eu vou ensinar para outro Aí você vai clicar aqui em Free Download, vai baixar a APK e vai passar para o seu computador No meu caso aqui já está aqui na área de trabalho, já está aqui, as duas, as três no caso Eu deixei elas aqui e eu já instalei aqui no meu simulador de Android Vocês estão vendo aqui que tem dois Pokémon GO aqui, o original e o da APK, certo? Porque, infelizmente, o TutuAPP tomou ban e teve que tirar do TutuAPP, então não dá mais a fazer pelo TutuAPP Por isso que eu estou disponibilizando links do ForShared e também o link do AdFly, que vai ser o último link Então, é isso o vídeo. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E também, se você tiver interesse em saber o que eu posto ou por onde eu posto Vai lá no facebook.com.br E dá um curtir na minha página lá, cara Senão vocês não vão conseguir saber E vocês se perguntam quando você vai postar vídeo Vocês conseguem aí seguir, certo? Também vale lembrar que nós estamos vendendo camisetas de Pokémon GO Do time Instinct, Mystic, Valor, Amarela, Azul e Vermelha E também na cor preta e na cor branca, galera Como vocês estão vendo aí no vídeo nesse exato momento As camisetas são feitas via encomenda Para o facebook.com.br Canal Arena Nerd Que também vai estar aí na descrição desse vídeo Eu peço para vocês clicarem em mostrar mais para verem as descrições Lembrando que a gente está com uma promoção aí Que as camisetas de R$59,90 estão saindo por R$49,90 Mais o frete, ok? Estamos do tamanho P ao GG E entregamos para todo o local do Brasil aí Com o frete a calcular e a somar no valor dessas camisetas, certo? Então, até o dia 23 mais ou menos Hoje é dia 16 que eu estou fazendo esse vídeo Até o dia 23 Se você entrar lá agora, você vai pagar R$49,90 Vale lembrar que você tem que chegar lá Mandar uma mensagem Para o pessoal aqui do facebook.com.br Para falar assim Cara, eu quero encomendar 3 camisetas aí Eu vi no canal lá do Gudu Oficial Que está R$49,90 Foi o preço que ele falou Eles vão perguntar, ah, cadê o vídeo? Aí você manda o link do vídeo E daí manda com o tempo já do vídeo aí Que estão aí aos 3 minutos, certo? E você acerta lá o meio de pagamento Você vai sair no boleto, a prazo, a vista No cartão de crédito, etc, etc Também como que você vai querer receber E tal Lembrando que para Curitiba O frete é de graça, galera Isso mesmo, então Se você for de Curitiba E passar o CEP para a entrega em Curitiba O frete sai gratuito, beleza? Bom, galera, agora vamos A continuação do vídeo Essas pessoas com o vídeo tinham acabado, né? Enganei todo mundo Bom, por quê? Porque é um pouquinho complicado aqui Mexer pelos links que eu deixei Vamos falar aqui pelo link que eu deixei Que vai ser do Foreshared Quando você abrir o link Ele vai cair nessa tela aqui, ó Tá? Então você vai ver que tem vários botões aqui Download, baixar, download Download via share, desktop, etc Tá? Se você tiver pelo teu navegador No desktop, no computador Você tem que clicar aqui em Free Download Ele vai começar a aguardar um tempo aqui E também, né? Vamos fazer aqui o teste, ó Daí ele vai começar aqui No meu caso já baixou Só que como eu já tenho Não vou baixar de novo Se ele der E não abaixar Carregou a tela aqui E aparecer esses ADS aqui, cara Não clique em nada da ADS Você vai esperar carregar E vai clicar nesse Xzinho aqui em cima E vai clicar aqui Em clique Né? Tá vendo aqui, ó Que tem aqui, ó If your download has not started automatic Kelly, please click her Então você vai clicar aqui, tá? Então Ele vai começar a fazer o download de novo Isso serve para os outros demais links Do SharePoint Se você utilizar o ADFly Você vai clicar em Você vai esperar um temporizador Que tem aqui de 5 segundos Se eu não me engano E vai clicar em fechar programa Assim que você clicar em fechar programa Ele também vai começar a baixar A APK ali Com 79 MB Essa APK Ela tem um nome diferente É um monte de letra e número Não tem importância você renomear ela depois Certo? Então Esse daqui é um link de terceiros Eu não me responsabilizo Se você baixar E se você for hackeado Por essas APK Que eu estou disponibilizando aí E se você também for banido De dentro do jogo Porque simplesmente O jogo não permite Que você utilize Sistema de joystick Não permite Então É por sua conta E risco Certo? Agora eu vou explicar aqui Como fazer Para vocês baixarem Por dentro do seu celular Com esses links O mais ideal É que quando vocês estiverem Naquele meu vídeo Lá no Youtube Está isso por dentro Aqui Vocês estão ali no navegador Bonitinho Não sei o que É vocês copiarem O link Que está na descrição Porque às vezes Se você clicar Às vezes não vai Eu vou mostrar aqui Para vocês Isso daqui Já vamos fazer aqui Junco Então o vídeo Vai ficar um pouco Mais demorado Do que eu previ Tá bom? Vamos ver aqui Se tem o vídeo Direto aqui Vamos ver aqui Acho que eu já lembro Aqui Porque o que acontece Você vai estar aí No meu vídeo Isso Para ter o smartphone Daí ele vai iniciar Aqui Daí você vai falar Cara Não tem Mas percebam Que talvez tenha Uma setinha para baixo Então vocês vão ter que descobrir Como é que faz Para mostrar mais Nos comentários Do vídeo de vocês Aí o que aconteceu Para mim aqui Opa Além de vocês Se inscreverem E dar um like No vídeo Vocês vão ver Que tem os links Aqui Você vai clicar No primeiro link azul Ele já vai carregar Uma outra página Do seu navegador Na hora Certo? E também vai carregar Um ADS Que é muito chato No seu smartphone Sério É muito ruim isso daqui Mas infelizmente Ele fica carregando Essa porcaria Aí o que acontece Depois que você abriu Esse ADS chato Verifique onde que fecha ele Geralmente é no canto direito Aqui Tem um X Você vai clicar no X Ah, Gudu Mas ainda tem Um outro vírus aqui embaixo Calma Clica no X também Cliquei no X Aí tem esse botão aqui Escrito Free Download Não clique nesse link azul Porque esse link azul Vai te levar para outro lugar Você vai clicar aqui Em Free Download Ele vai começar A contar o tempo aqui E já vai começar a baixar No máximo que pode acontecer Se não começar a baixar Ele vai se transformar Nesse outro aqui Clique Diz link Download Download Your File Então você clica aqui Se não começar a baixar automaticamente Vocês percebem que lá em cima Já começou a baixar aqui Você vai verificar aqui Oh, começou a baixar Oh, que legal Onde que está indo? Está indo para as transferências E gera Como eu já tenho essa daqui baixada Eu não vou baixar de novo Não sei Não sei Não vale a pena Não vale a pena para mim Baixar de novo A mesma coisa Tá Aí o que acontece Vocês vão lá Vão abrir o jogo Que nem está aqui E durante a abertura do jogo Ele vai deixar Esse maisinho aqui Aqui na lateral E vai ficar meio que invisível Tá Também você vai precisar De uma conta Criada No Pokémon Trainer Tá Aqui vocês estão vendo aqui Uma leve demonstração É Para conectar Porque infelizmente No meu Pelo menos no meu aparelho Ele não conectou É Pela conta Do Google Cara Sério Eu sinto muito Mas no meu aparelho Ele não conectou Então eu não estou conseguindo usar O joystick Aqui Vale lembrar que isso daqui Dá ban Se pegarem Se denunciarem Isso daqui vai dar ban Do lado esquerdo de cima Tem um negócio Para você correr Carro E andar normalmente Entendeu Aí você pode ir andando Claro que demora um pouquinho mais Para chegar nos lugares Mas mesmo assim É melhor ainda Do que você andar Você deixa clicado ali Ele só anda em linha reta Então se você quiser andar Para dois lugares Ou na diagonal Aqui você vai ter que ir Arrumando aqui E etc As outras opções não interessam Mas Godoy Eu cliquei no Globo Percebam que tem um X ali Então clica na porra do X Certo Ah mas eu cliquei aqui no GPS Olha ele volta para a posição Que você está Desde o começo Que você acertou Ah mas tem uma lupa Para que serve a lupa Cara Boa pergunta Eu não sei para que serve Essa lupa aqui Não carrega nada Não sei se é atualização E etc Não funciona para nada Essa lupa Tá Isso daqui é para você Colocar longitude Latitude E para você inserir Alguma coisa As outras aqui São latitudes Pré gravadas Pré salvas Aqui para você Ir para algum lugar Maluco E etc E etc Que daí você vai tentar Clicar aqui Ele não vai acontecer nada Ou simplesmente vai Blincar E vai usar Um teleporte Mas para mim aqui No momento Não aconteceu nada Mas ele já teleportou Está vendo Já teleportou aqui Para algum lugar Que eu desconheço Então tem alguns lugares Que já estão salvos Como é que faz Para salvar Cara Eu não sei Tá em coreano O negócio Tá em chinês Sala lá Que diabeira É isso daqui Então uma opção Cancela E a outra Manda você teleportar Ah mas eu quero voltar Para a minha cidade Cara Clica na Na rodelinha aqui Que dá boa Entendeu Clicou na rodelinha E já era Por que eu estou aparecendo Nesse lugar Porque Infelizmente eu estou Nesse lugar aqui Que foi o último lugar Que eu saí E já era Vale lembrar que isso daqui Dá softban E dá banimento Então fiquem bem cientes Agora vamos A relação Dos problemas Pessoal Ah Godu Mas deu problema Na minha tela Dá para instalar Junto com o Pokémon GO Original Pessoal Não Não dá para instalar Junto com o Pokémon GO Original Se estiver dando erro Abrindo e fechando Você tem que desinstalar O Pokémon GO Original E deixar só esse daí Certo Porque ele não vai Funcionar Ah Godu Mas você tem duas contas Tem até três Cara e daí Qual que é o problema Eles falaram que não pode Criar duas contas Nem três contas Que é só para você jogar Como não pode fazer Share nem nada Mas whatever Godu Meu jogo com essa Pk Está travando O que eu faço Sim Esse negócio Vai travar mais Seu celular Godu Eu Funciono em que tipo De Android Bom galera Eu testei aqui No Android 4.42 Então eu não sei Se funciona No Android 5 Se funciona No Android 6 Se funciona No LG No Samsung No Ryuk Eu não sei Se vai funcionar Em outro Dispositivo Ah eu tenho IOS Godu Como é que faz Bom O vídeo do IOS Eu ainda vou fazer Então não se preocupe Para o IOS É bem mais fácil Certo Então esse era o vídeo Que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês baixem A APK corretamente E Fiquem espertos Porque vocês podem ser sim Denunciados Vai lembrar que também Se for atualizado O original Vai funcionar Provavelmente não Provavelmente vocês vão ter que procurar Em outros vídeos Né Porque vai dar algum bug Vai dar algum erro Tá Ah mas o meu fecha e abre O meu fica reiniciando O meu não abre Pokestop Cara você está andando muito rápido Você tomou SoftBun E eu não sei como que resolve Se não está pegando ginásio E nem nada Provavelmente É o SoftBun Você tem que ficar no lugar Ele não está funcionando Como deveria estar funcionando Então você tem que sair Fechar Abrir de novo Ou jogar Pelo original E só lamento Se eu sinto muito Porque não funcionou No seu Mas eu não presto suporte Para esse tipo de aplicativo Se alguém Conseguiu consertar Por favor Deixem aí nos comentários Do vídeo Para algum determinado Tipo de problema E vocês já conseguem Ajudar outras pessoas Aí Então por favor Não fiquem Utilizando de vários comentários Comentem Em apenas um comentário Né E se você viu Que a pessoa falou assim Ah o meu abre A tela branca E já fecha O meu abre e fecha Cara Se você sabe como resolver Posta a resposta Para a pessoa E a pessoa Que entrar aí Galera Nos comentários Deem uma lida Nos comentários Para ver se a pessoa Já não postou o mesmo erro Porque isso evita Porque isso evita De vocês ficarem Girando E perguntando Coisa Que eu não vou responder Porque simplesmente Eu só estou disponibilizando o link Eu não sei Quem que programou E também deixo a ideia Para Para os Quem for programador Alterar essa APK E atualizar futuramente Então foi atualizado Não funciona Cara Paciência É um negócio É um mod É um negócio Que não é habilitado Se a NAND que pegar Já está nos termos De usuário Vai dar ban na sua conta E você está com risco De 50% De banir na sua conta Se alguém te denunciar Porque você está usando Esse joystick Certo Então é isso Que eu queria falar No vídeo de hoje Talvez quando vocês assistirem Esse vídeo Já não vai estar mais funcionando Então eu não posso Fazer nada A respeito disso Vocês vão ter que procurar Outros vídeos Outra APK funcional E talvez eu crie um novo vídeo De novo Ou simplesmente altere O link E coloque assim APK atualizado tal Se você também achou Outros links Que funcionam Posta para mim aí Que eu vou Arrumar E consertar Essa Essa minha descrição Do vídeo Para simplesmente Todo mundo poder baixar E etc Se eu esquecer também De atualizar esse vídeo aqui Paciência Não posso fazer muita coisa também Ok E não perca Que o próximo vídeo Vai ser sobre funcionando No iOS Galera Através Do iOS Emos Mas esse eu não vou conseguir E seguir muito com o tutorial Porque eu vou ter que usar Um outro vídeo como base Beleza Então é isso Obrigado por terem assistido O vídeo até aqui Até o próximo E fui Não se esqueça de curtir E compartilhar esse vídeo De dar um like Não deem dislike no vídeo Porque não é culpa minha Se a APK não funciona No teu celular E se eu não presto suporte Para ele também Então Não posso fazer nada Então é isso Clica aí no botão De se inscrever Vai lá no meu Facebook Se você tem alguma Dica de tema Comentários E críticas Vai lá no meu perfil Do Facebook E escreve lá Ou aqui nos comentários Ou no meu Twitter Galera Não esquece de seguir aí Arroba Gudu Underline Oficial No meu Twitter Beleza Agora Falou Oficial